A Tabata falou sobre a candidatura dele a deputado e sobre essa coisa de lavagem de dinheiro do Marçal. A mulher dele, a coach do lar, ela foi condenada a pagar uma multa de 180 mil reais porque na campanha do Marçal, ela poderia, como pessoa física, doar, se eu não me engano, 69 mil reais. Ela doou só para ele 160 mil reais. A esposa dele. Então, eu acho que essa questão da lavagem de dinheiro é muito clara, né? A sua esposa doa 160 mil reais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa sobre essas questões de PCD e que o Boulos falou que vai fazer e tal, eu espero, porque os partidos de esquerda não dão a visibilidade para essa causa. A gente fez aqui uma live só com candidatos PCDs do PSOL e você não vê nenhum deles fazendo campanha junto com o Boulos. Quer dizer, é o contrário, né? Eles fazem, mas o Boulos fazendo campanha para eles. Então, assim, eles não têm padrinho político, eles não têm essa força necessária dentro do partido e isso é uma coisa que me preocupa demais. O PSOL dá muita vazão para pautas antirracistas, as pautas LGBTs, que eu acho superimportantes. Mas a pauta PCD não pode ser menosprezada. É interessante até, né, Lili, que o tema foi introduzido pela Tabata no debate, não foi pelo próprio Boulos, né? Que tem, deveria, pelo menos, se se diz pró-povo, se se diz pró-população, não dá para se desassociar da inclusão e da acessibilidade. E é engraçado, cara, a Tabata está indo muito bem. Ela mirando no Boulos, bateu em todo mundo com essa pauta da inclusão. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um pix. Muito obrigada! É isso, eu também estou gostando, falando um pouquinho do Boulos agora, também estou gostando da participação dele, né? Apesar de, quando cai para esse terreno religioso, fica tudo muito estranho. Para mim, perde o caráter de debate político. E aí, tanto o Boulos quanto a Tabata, eles ficaram meio que boiando ali. Ela ainda teve mais propriedade para falar, por vir, como ela mesmo falou, é cria evangélica, né? Mas é isso, acho que eles não estão fazendo uma gestão boa do tempo. Tem dois blocos ainda e tem gente ali com cinco minutos só para falar. É. Então, é basicamente isso. É, eu gosto desse formato. Acho que, assim, também leva o cara a ter que administrar seu tempo e não usar ele como eles usaram para ficar numa briga entre os três principais candidatos. Porque a gente sabe que, eu, na minha singela opinião, eu acho que o Boulos está muito, assim, pode ser que seja totalmente errado, mas eu acho que o Boulos está no segundo turno e existe esse embate para ver quem vai com ele no segundo turno. Quem vai com o Boulos ou quem vai com o Nunes? Não, quem vai com o Boulos. Eu acho que o Nunes... Tomara. A gente, pelo menos, eu estou indo muito pelo Datafolha e por alguns dados que eu tenho pego, assim, que parece que o voto do Boulos é o mais consolidado. Eu vi na campanha eleitoral, na televisão, a campanha do Nunes atacando muito o Marçal. E isso é um indicativo de que ele está com medo que o Marçal passe ele na reta final nessa última semana e de que tenha esse embate entre Boulos e Marçal no segundo turno, que seria péssimo para a cidade. Eu sei que o Boulos tem muito mais chance, eu já falei aqui, de ganhar do Marçal do que do Nunes, mas eu acho que é um risco para a cidade ter um cara que você vê que ele não... Para mim, é um projeto de enriquecimento. Isso é um perigo para a cidade, do projeto do Marçal. Não é só um projeto de cortes, de bombar os perfis dele. É um projeto de ficar mais rico ainda. É o único projeto, porque ele não tem projeto nenhum coletivo para a cidade. São projetos completamente aleatórios. Então ele está aí apenas como um projeto pessoal dele. Você vê, ele pega um partido eco de merda e... Então é um perigo, Marçal. Então eu acho que... E hoje, e já nos últimos dois debates que ele parece que tomou um rivotril, ele é o pior candidato que talvez eu tenha... Assim, eu lembro do Marronzinho, dos candidatos, assim, caricatos que a gente teve aqui na cidade, porque ele só tinha aquilo mesmo, que era a violência. Ele não tem projeto nenhum. E ele prejudica muito o debate, como a Marina Helena prejudica também, que bom que ela não está aí. Mas, assim, é lamentável ter um candidato como o Marçal em uma cidade como São Paulo. Eu acho que ele não devia nem estar no debate. Não devia estar. Só foi convidada hoje para ter o mínimo de proposta. Porque se a Tabata não estivesse lá, só ia ser a acusação entre os três. Não ia ter nada. Aí trouxeram a Tabata para ter o mínimo de qualidade. Discutindo o meu Bezedek, que é um cara da Bíblia. É, exato. A cidade está cheia de problemas. Os caras estão discutindo Bíblia. Mas, voltando aqui a falar do debate, eu espero que agora a gente fale um pouco mais sobre os problemas da cidade. e a cara de pau do Nunes de negar tudo, de falar... Além de ele viver em uma cidade fantasiosa, ele nega tudo. É impressionante como ele tenta... Eu acho que no segundo turno, eu estava até comentando isso com a Lívia no debate da Record no sábado, eu acho que isso vai ser muito difícil de ele manter em um debate de segundo turno. de falar sobre a cidade. Porque... Começou? Porque, assim, é impressionante como ele vive em uma outra cidade que não é a cidade que a gente vive aqui em São Paulo e como ele fica, tipo, negando o básico. Que, assim, o seu compadre participou de licitação de projeto aí de recapiamento e outros sem licitação. Ponto. Isso é um fato. Então, assim, ele tem muito esse lado meio bolsonarista de ficar negando e chamando o povo de rapaz, de rapaz. falta de respeito com outro candidato também. Então, eu acho que no segundo turno esse lado bolsonarista dele vai assustar muito as pessoas que vão, talvez, no segundo turno se focar mais porque vai chegar perto realmente de quem vai ser o novo prefeito da cidade. de quem vai ser